Hey pessoal, hoje eu resolvi trazer uma receitinha que eu amo fazer no meu cabelo. Ela é muito utilizada na etapa de hidratação, é aquela famosa teia. Então fica aí, já deixa o seu like, comenta, compartilha, porque ela é muito fácil de fazer e vocês vão adorar o resultado. Deixa o cabelo alinhado, com muito brilho. Então vamos lá aprender. Então gente, pra fazer essa hidratação a gente precisa primeiro lavar o cabelo com shampoo. É necessário lavar duas vezes, porque a primeira a gente tira aquela sujeira mais grossa e a segunda a gente tira aquele restante de impureza que sobrar. Pra fazer essa receitinha eu já escolhi esse daqui pra passar. Esse shampoo, ele é um antirresíduo da Natura Plante. Ele, pra mim, é o melhor custo-benefício de shampoo que tem ultimamente. Por quê? Ele não custou nem R$16,00 e ele, por ser antirresíduo, ele não deixa o cabelo ressecado. Ele dá uma sensação de frescor na raiz, sendo que a maioria dos shampoos antirresíduos que tem no mercado dá o aspecto de seco e ainda deixa com muito frizz. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar qualquer shampoo antirresíduo ou qualquer shampoo que vocês tenham em casa pra fazer essa receitinha. Lavei o cabelo com shampoo, agora eu tiro o excesso com a toalha. Pra fazer a misturinha do efeito teia, vocês vão precisar de uma folha de babosa. Inclusive, no meu Instagram tem ensinado como vocês podem tirar a babosa e ainda congelar. Duas colheres de sopa do creme a sua escolha. E ainda uma colher de sobremesa de óleo de coco. Dá esse aspecto aqui. Misture tudo até criar uma misturinha homogênea. Agora eu pego a misturinha. Viu o aspecto? Aí eu pego e vou aplicando do meio pras pontas dessa misturinha. Agora que eu já apliquei por todo o meu cabelo, eu vou deixar ele preso assim e vou colocar uma toca por cima. Deixar agir de 30 a 40 minutinhos. Depois desse tempo eu vou enxarar com água normalmente. Então, gente, eu esperei de 30 a 40 minutinhos. Em seguida eu enxaguei com água normal. Deixei secar o cabelo naturalmente. Olha o tanto que ele fica alinhado e macio. Olha, parece que o cabelo derrete com aquela teia. É maravilhosa essa dica. Reduz muito o volume, pequeno, muito volume. Mas sem perder o brilho, a maciez do cabelo. Eu só sequei com o secador mesmo a franja porque ela tá curta, mas o resto eu deixei secar naturalmente. Eu espero que vocês gostem. Deixa like aqui, comenta o que vocês acharam, se vocês fizeram e gostaram. Compartilha. Me segue no Instagram que tem bastante dicas por lá também. Um beijo. Até a próxima e tchau.